E como é que tens acompanhado os últimos 20 anos, portanto, justamente quando a relação se estreita, como é que tens acompanhado tudo na vida do Eládio? O Eládio, portanto, eu ainda o apanhei a trabalhar. Apanhaste também em plena atividade, claro. Ainda em grande atividade, sempre a dar uma grande importância ao seu trabalho, sempre a pôr o trabalho à frente de tudo, sempre a ter que ir embora mais cedo, porque tinha que ir estudar o texto e tudo, e sempre a fazer do trabalho a sua prioridade, até que depois, quando acaba de trabalhar, há alguma solidão, alguma tristeza, alguma... Ele sentiu esse fim de carreira, não é? Sentiu, e já estive aqui a falar com o nosso amigo Manoel. A prioridade ao seu saber, e não poder transmitir esse seu saber, isso é uma coisa... Este país não é para velhos, pois não? Ora bem, essa é a frase que eu uso, e tu também, olha, essa... Eu uso essa frase. Este país não é para velhos, não há dúvida nenhuma. E mesmo assim até somos privilegiados, porque há outros veios que estão em uma pior situação. Não, é verdade, eu fui privilegiado, até, olha, pelo menos deixaram-me ficar mais dois anos, não é? Mas, pronto, eu ainda gostava de fazer, e já tive um trabalho que me deu muito gozo fazer, foi ler os clássicos portugueses, gravá-los, gravar os clássicos portugueses. Não sei ainda para quê, mas pronto, foi um trabalho. Está gravado. Está gravado, está feito. Alguém vai ouvir? Mas alguém irá ouvir, certamente, pronto. E o último destes trabalhos, que me deu muita pesquisa também, foi os maias. Essa de caras. E que me deu um gozo enorme de reler. Porque eu acho que os maias são importantes para os miúdos, não é? Exatamente, sim. Do liceu. É intemporal, não é? Mas que não dão o valor que eu dei com esta idade de reler os maias. É incrível. Com esta idade, com 70, com 80 anos, saboreia-se as coisas de forma diferente? Completamente, porque nós já passámos por algumas daquelas situações. Portanto, aquela descrição toda do Queiroziana, algumas coisas fazem parte da nossa vida. Postas no livro, postas na escrita, de uma outra forma, antiga, mas... E daí o ser precisa ir às vezes ao Google saber as palavras. Mas é claro que se lê de outra maneira e se ama de outra maneira. Não há dúvida. E tu gostas da televisão que se faz hoje em dia, tão diferente da tua televisão? Quer dizer, oh, Manel, gostar... É claro que eu tenho que gostar e aceitar a modernidade e a maneira como as coisas se fazem hoje. Mas sim, há coisas que eu gosto, sim, há programas que eu gosto. E gosto de ver uma pessoa como tu a entrevistar desta maneira. E gosto de ver outras colegas, enfim, que também fazem entrevistas de quem eu gosto. Mas eu gosto muito de pessoas assim, calmas como tu, que é mais uma conversa. Não, isto é uma entrevista, isto é uma conversa, exatamente, entre amigos neste caso. É verdade. Oh, Palmeira, diz, diz, pergunte. Eu tenho que agradecer essa memória fantástica que tenho de mim.